Fala gente, a que ta falando aqui é do canal Multigamers Venho aqui hoje, chegou nesse instante, ta quentinho aqui, uma entrega E vai, esse item vai para minha coleção Que eu já venho colecionando Foi um dos primeiros videogames que eu comecei a colecionar Isso foi no ano de 2015 Já tem uns dois anos que eu venho a colecionar Games Antes eu tenho, aliás Eu tenho o Super Nintendo Que esse Super Nintendo já vem anteriormente comigo Já faz um tempão Isso foi na época que eu tinha uns 10 a 11 anos de idade E sem delongas vamos ver o que veio para mim Hoje, dia 12 do set Eu também irei continuamente colocando essas aquisições Colocarei no canal E também irei fazer os vídeos bem bacanas Até mesmo para me mostrar no canal Já que eu só venho aqui nos bastidores Hoje, né Beleza, vamos ver aqui qual é esse item que vem para minha coleção Bom, esse item eu ganhei no leilão Do amigo Fabiano Lá de Minas Gerais E é isso Vou abrir aqui para mostrar quais são esses itens que eu recebi agora a pouco Abrindo aqui Vamos ver, vamos ver Tá bem embalado Não sei se vocês estão vendo o que é O que é Esses itens Espera aí que eu vou botar a câmera aqui no lado E aí O que é isso? E aí 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 FIFA 98 pronto galera, retornei aqui Desculpe aqui que eu, em vez de pausar, não Eu fui pegar aqui a câmera e ela de repente desligou Esses são dois itens Então você sabe que esses cartuchos são de qual videogame, né? Do Nintendo 64 São dois jogos de... Dois jogos de esporte Que eu irei mostrar pra vocês Um eu joguei e o outro... Um eu joguei na época E o outro eu ainda não joguei Que foram esses aqui, ó FIFA 98 O cartucho está bem... É... Conservado Sem trincado Não está sujo Essa parte aqui geralmente quebra Só que os dois estão intactos E o outro Que eu nunca tive Esse cartucho aqui É... Saiu também pro Super Nintendo Que eu na época Eu joguei também no Super Nintendo Esse cartucho aqui saiu E já esses aqui Eu nunca joguei não Mas Falam que é Muito bom Saiu na época do ano 2000 Que foi, ó O... Internacional Superstar Soccer 2000 Também está super conservado Não está trincado E nem sujo Essa parte aqui também Está perfeito Entendeu? Eu tenho o que saiu na época Que foi, acho que na época de Entre 96 a 97 Que é o Internacional Superstar Soccer 64, né? Eu tenho Já esse aqui eu não tinha, não Agora eu já tive a oportunidade Aqui na minha cidade De pegar ele Só que Em vez de pegar ele Eu escolhi O... Um do... De corrida Do Star Wars Que é o... Star Wars Race, né? Também é muito bom Então é isso aí, galera Mais um... Aquisição aqui Para mim E também Por canal, né? É... Eu quero que vocês Se inscrevam no canal Que dará muita Motivação para mim Continuar com esse canal E também Não esqueça de dar O seu like Insano E é isso aí, galera Fico aqui Fico aqui E... Fui! Fui! Fui!